Olá, meu nome é Maísa. Eu trabalho como apontadora de vôleibol há 27 anos e como árbitra de handball há 26 pelas federações cariocas e respectivas confederações brasileiras. Já atuei em alguns campeonatos mundiais, trabalhei nas Olimpíadas Rio 2016 e outros eventos importantes. Eu acho que o papel da mulher na arbitragem, a representatividade, ela melhorou bastante. Ao longo desses anos eu vejo que nós estamos alcançando muitos degraus. Porém, ainda hoje a gente tem uma coisa assim que querem colocar a mulher por ser mulher, entendeu? Então o que eu queria deixar claro, pelo menos a minha opinião, é que nós queremos a representatividade da competência. Nós queremos as oportunidades, queremos ter as mesmas oportunidades que os homens têm pela nossa competência. Então assim, nós não queremos apitar jogos por ser mulheres, nem ser retiradas de jogos por ser mulheres. Queremos ter as mesmas oportunidades que todos, para a gente poder mostrar nossa competência e continuar o trabalho de excelência da arbitragem, com autoridade, não com autoritarismo. Nós não devemos impor que isso seja, na minha opinião, não devemos que isso seja imposto, e sim que isso seja uma rotina, tá? Então eu espero que a representatividade feminina aumente mais, tá? E que as mulheres também, mulheres novas, mulheres que gostam do esporte, que se identificam com a arbitragem, que façam os cursos, que investam a carreira, para que nós cada vez mais cresçamos e consigamos um espaço aí na arbitragem esportiva. Tá legal?